Bom, então hoje a minha aula é sobre causa de vestibular periférica, eu não vou me ater muito ao tratamento que já é o tema da próxima aula. Bom, as vestibulopatias periféricas, então, são dos órgãos que acometem o labirinto posterior. O labirinto posterior e o nervo vestibular é a entrada dentro do tronco de cefálico. Então, os núcleos vestibulares e as vias vestibulares centrais não são envolvidas. As vestibulopatias periféricas correspondem por 80% das causas de vertigem. A vertigem, então, é uma sensação que o indivíduo tem de rotação, ou que ele roda, que é a vertigem subjetiva, ou que o ambiente ao redor dele está rodando, que é a vertigem objetiva. Ela não é exclusiva de vestibulopatias, ela pode acontecer também na crise epilética, na hipotermia, em alterações locomotoras, como a hora de enxaqueca. E durante a vertigem, o paciente tem o equilíbrio estático prejudicado. Ele tem uma tendência à queda, no caso da vertigem periférica, tem uma tendência à queda para o lado lesado. Essa tendência à queda é estabelecida pela visão. Por isso, quando o paciente tira o estímulo visual, fecha os olhos, tem uma tendência à queda para o lado lesado, que é o rombro vestibular. Então, as características da vertigem periférica. É um quadro mais florido, mais intenso. Pode ter sintomas auditivos associados, como desacusia, zumbido, período de oral. Pode ter sintomas neuroperjetativos, como sudorese, náusea, coaptação. Durante as crises, o rombro e o fucuta vai ter um desvio para o lado lesado. Tem uma latência de alguns segundos dessa prova. A duração da vertigem é de segundos, minutos, horas, a poucos dias. Dias é mais raramente, mais em caso de neurodivestibular. O paciente geralmente melhora com repouso e fica assintomático, ou único assintomático entre as crises. E uma coisa também do rombro e o rombro é que ele tem a tendência à queda do lado lesado, mas geralmente o paciente consegue andar. O paciente com vertigem cerebral é mais incapacitante, ele quase não consegue andar, e é o que faz isso mais importante. do equilíbrio. O nistagmo, então, ele é provocado por diferença de aferência entre os dois labirintos. E a componente lenta, que é o sistema vestibular, que é o responsável, é a componente rápida, que é o sistema reticular. Geralmente a gente fala que o sentido do nistagmo é a componente rápida, que é mais fácil de ver. Numa lesão periférica multilateral, por exemplo, o labirinto esquerdo, é como se tivesse uma aparente, uma aparente perfunção do labirinto direito. É como se o paciente sempre tivesse, se for multicanal lateral, por exemplo, é como se o paciente sempre estivesse rodando a cabeça do lado direito. Então, vai ter uma componente lenta para o lado da lesão, e uma componente rápida, vai bater para o lado são, o lado contralateral da lesão. A celeridade do nistagmo é proporcional à perda de função e à compensação central, se já tiver conversado. O nistagmo, então, da periférico, ele tem um componente horizontal, pode ter um componente torcional associado. Ele segue a lei de Alexander, que é uma lei que diz que quando o paciente gira a cabeça ou olha em direção à fase rápida do nistagmo, aumenta a intensidade e aumenta a frequência. Quando ele olha em direção à fase lenta, diminui a intensidade e diminui a frequência. O nistagmo periférico não muda de direção. O nistagmo central, quando o paciente olha para a fase rápida, não está mudando a direção. O nistagmo periférico é suprimido com a fixação ocular, por isso ele é inibido em poucos dias também. O nistagmo central não acontece sem inibição com fixação. Ele tem uma latência, pode variar de 0 a 40 segundos, e com a fatigabilidade. Ele é desencadeado por alguns manobras, ele vai repetir essas manobras, ele vai diminuir a intensidade até sumir. Então, as manobras que podem desencadear o nistagmo. A mais clássica é a de S-Hall-Pie, que eu vou explicá-la mais para frente um pouquinho. A segunda é a do Head Trust. Você segura a cabeça do paciente, que vai estrelar no ponto fixo, e você vai girar rapidamente 15 graus para a direita ou para a esquerda. O normal é o paciente manter os olhos no ponto fixo. Se por acaso tiver uma lesão vestibular no lateral, ele vai desviar do ponto e vai ter um movimento de saccade do rabo de correção. Isso traduz um déficit vestibular daquele lado. Então, essa manobra é útil para diferenciar a lente periférica de outras causas. Geralmente, ela é usada quando é uma vertigem mais prolongada, que você tem dúvida entre se é uma neolite vestibular, por exemplo, e uma vertigem de olite cedepilar. É útil você realizar essa manobra. Tem uma especificidade de 82% a 100% e uma sensibilidade que varia na casa dos 30%. Se você tirar um pouco mais da cabeça, o pé de 15, 30 graus, você aumenta a sensibilidade. Para 71% e 84%. Outra manobra é o do estagmo head shake. Você pede para o paciente, ou com os óculos de frente, ou com os olhos fechados, ficar balançando a cabeça de um lado para o outro por 40 segundos, e aí quando ele abrir, você observa o estagmo. Se as duas referências vestibulares forem iguais, os olhos devem estar parados, porque a diminuição de velocidade é proporcional dos dois lados. Se o paciente é uma inconfunção de algum lado, ele vai ter um estagmo que fala a favor de uma transfunção vestibular unilateral também. Tem uma sensibilidade um pouco mais baixa, de 46%, mas tem uma sensibilidade também, 75%. Ele é muito útil no estagmo de neurite vestibular. Ele é positivo em 95% a 100% dos casos. Os exames complementares, então. A resolução do colher magnético, a gente pede quando está desconfiando de um estagmo de característica central, mudar aquele fásico periférico mais clássico, e principalmente para afastar tumores do neurônomo da curva, os tumores do neurônomo cerebral. A eletroestagmografia. Tem várias provas, como potricidade circular, teste posicional, red impulsos, teste calórico, rotacional. Você pede principalmente para as símbolas que você não conseguiu dar o diagnóstico clínico, quando o paciente não melhora com duas semanas de tratamento sintomático, ou para prosseguir a investigação diagnóstica mesmo. O BEMP é o potencial recocado, biojênico e vestibular. Eu nunca tinha lido sobre esse teste, na verdade, ele já fez a função do SACO. Você joga o estímulo de alta densidade no ouvido, e mede o potencial biojênico quando você é completo desse lado. Na simulidade da estética do canal superior, o canal sensibular superior, a BEMP está diminuída, o potencial biojênico está diminuído. E a audiometria, para você avaliar se tem alguma perda auditiva em graves, que é sugestivo de doença de Menier, doença de recrutamento. Bom, então tem várias classificações das estipulopatias periféricas. Eu trouxe essa aqui no campus, que ele classifica de acordo com a duração das crises. Então a gente tem crises de minutos a horas, de segundos, dias a semanas e de duração variável. De minutos a horas é basicamente a endropsida linfática. Ela pode ser idiopática, que é a doença de Menier, ou então secundária, que é a síndrome de Menier. Entre as causas, as principais são a síndrome de Menier, a síndrome de menier. A síndrome de menier, a síndrome de menier. Duração de segundos a gente tem a verticin posicional paroxística benigna, a BPPB. Duração de dias e semanas a neuronite vestibular. Desculpa, o erro correto é neuronite vestibular. E de duração variável a gente tem a fisiocardia linfática, da essência do canal sensibular superior, trauma, verticin causamento acústico. Carbólica, infecciosas. Então, primeiro começamos na raiz de Menier. Ela foi primeiro de crise em 1861, com próstata de Menier, e é caracterizada pela tríade. Pente auditiva flutuante, mais rumbinos, mais vertigem. Só 32% dos pacientes iniciam o quadro com essa tríade. As tríades podem começar só com sintomas vestibulares ou sintomas cocleares, e ao longo dos anos, abriu a tríade completa. Se ela tem uma causa identificada, ela não é chamada de doença de Menier, é a síndrome de Menier. A doença de Menier, por definição, é uma hidroxia de causa idiopática. A incidência estimada é de 4 a 157, de 100 mil habitantes. Ela é menor no Japão e maior na Inglaterra. A incidência não é menor em meninos e asiáticos, mas esses discursos epidemiológicos são muito controversos, porque a síndrome é feita, o diagnóstico é feito a partir de critérios que não são padronizados. Então, os discursos epidemiológicos são bastante controversos. Correspondem a 5 a 6% das discussões labirínticas. A maioria dos discursos colocam que não houve a direção do sexo, e outros colocam que é um pouco mais frequente o sexo feminino. Seria 1,3 mulheres para cada homem. O pico de incidência de 40 a 60 anos, são raros os casos descritos em menores de 18 anos e maiores de 60 anos. A bilateralidade é encontrada em até 47% dos pacientes. O maior risco é desenvolver essa bilateralidade nos primeiros 5 anos. Nos primeiros 5 anos, o risco é muito menor de desenvolver depois. E de 10 a 20% dos casos pode ser familiar, mas o padrão de gerança não está bem definido. Então, tem uma série de teorias mecânicas e bioquímicas para explicar como a hidropsia bioquímica da pele linfa e da endorinfa. A segunda é a metiologia vascular. Foi feita as hipóteses a partir da observação da auto-prevalência de migrânia entre pacientes com síndrome de Menier. Mais de 60% dos pacientes têm. Então, sabe-se que durante os ataques no clínico de aglicose, tem uma alteração da circulação cerebral. E aí, os sintomas da síndrome de Menier seriam um equivalente enxaquecoso, sem a cefaleia, que acometeria a artéria auditiva interna. Alguns autores relacionam alergias alimentares. Há diversos tipos de alimentos, frio, migo, alguns legumes, carnes, chocolate, fermentos. Alguns da causa hormonais, sabe-se que a deficiência de estrógenos e hipotiroidismo são causas raras, conhecidas da síndrome de Menier. Alguns pacientes têm também uma redução do hormônio antidiurético, desculpa, um aumento do hormônio antidiurético e da insulina, mais de 70%. Aqui é só para mostrar, um labirinto normal e um labirinto com hidropsia. Aqui está a teoria, então. Fala que o estresse com o aumento de adrenalina que desencadearia a crise, a adrenalina especificamente faz aumentar a uso da adrenalina da perinimpa. Essa hipótese surgiu também a partir de estudos com chinchilas, que eles instilaram a penetrinha e teve um aumento da ansularidade da perinimpa e alteração de alguns padrões da eletrofotrografia. A teoria imunológica surgiu a partir da observação do saco imunofático e que é uma importante função imunológica, como de reconhecedor de antígenos, reconhecção de GA, termos de linfócitos T, observação de que algum paciente superior responde a rotipóide e ele estaria implicada, então, na ativação do sistema imune. A hipospose da doença de Manier cria um acúmulo de GG do saco imunofático e que, repetindo as respostas inflamatórias, levaria a uma fibrose e atrofia desse tecido. Diminui o saco imunofático, então, é provocando uma hidromxia. Alteração de frutos da endolinfa com ou sem hipoplasia da quidoto vestibular. A quidoto vestibular é um canal ósseo que vai da parede medial do labirinto até a parte dorsal do osso pedroso e ele contém o ducto hidrolinfático. Então, com a hipoplasia desse ducto, teria uma hidromxia. E, por fim, fatores excrínsecos e erônica multifatorial. Doença de Manier secundária, autitimédia, autosclerose, traumas, cifras, leucemias e causas altas imunes. E existe uma grande discussão com a doença de Manier entre o que é comorbidade, o que é de fato, então, da etiologia e o que são doenças que têm origem comum e paralela, mas que vão resultar em doenças distintas. Bom, então, a fisiopatologia. Existe uma hidropxia, que é uma cúmulo de endorinfa, que provoca uma distensão progressiva do espaço do linfático, principalmente do coclear e do sátero. Aqui, o coclear e o sátero. Essa hidropxia, a origem dela vem interrogada. Se é um aumento da produção, um bloqueio da absorção ou do fluxo, ou uma alteração da pernalidade das membranas, que é aumentar a questão osmótica e gerar hidropxia. Sabe-se que nesse quadro de hidropxia existe uma alteração da composição iônica da endorinfa. A endorinfa é mais rica em potássio e, com isso, com essa alteração da composição iônica, aumenta a pressão osmótica, a diferença de pressão osmótica entre a endorinfa e a perilífa. Alguns autores tentaram elaborar teorias para explicar esses sintomas em crises, essa particularidade e a modização dos sintomas. Primeiro, por esse autor, em 1976, falou que os sintomas se deviam à ruptura de membranas internas, episódios agudos e súbitos mesmo de mistura de endorinfa e perilífa. Isso explicava tanto a temporalidade quanto a modização. Essa língua foi repostada depois, em 1993, por esse autor que falava que estágios crônicos da doença se devia a obstruções múltiplas e rupturas de obstruções múltiplas. Outra teoria é da drenagem abrupta pelo ducto endolinfático. Teria uma liberação de secreções micoproteicas do ducto e saccina pelo sapo endolinfático, que desencadearia os sintomas. E, por fim, a descoberta mais recente de acoporinas na orelha interna, que levantou outro ponto da discussão, que as acoporinas são canais transmembranas que regulam a passagem de água. Então, seria uma distinção temporária nesses canais, levando a hidroxia. A chave da microscopia na doença de Meunier tem uma perda de células ciliadas, traçadas ciliadas internas quanto externas. A membrana de Heisman, que ela encontra-se distendida e tem uma diminuição da densidade celular. Isso altera a permeabilidade da membrana por causa daquelas gap junctions entre as células. Com isso, facilita a troca eólica entre a perilinfa do ducto coquial e a hidrolinfa. E aí altera a composição bioquímica do meio do órgão de corte, provoca uma perda auditiva. A estiria vascular, na doença de Meunier, ela tem uma atrofia e uma redução dos vasos. Aqui está ela bem atrófica e uma hidropesia importante. Bom, então a manifestação clássica da doença são episódios que o paciente tem vertigem, zumbido e desacusia. Geralmente o paciente tem a vertigem e o zumbido que vão piorando e aí cedem quando, desculpa, a hipocasia e o zumbido que vão piorando. Costumam ceder quando começa a vertigem. A vertigem, então, está em 96% dos pacientes. Pode ter pior a movimentação da cabeça, os sintomas neurovejeitativos. Ela dura minutos a horas. 75% dura até duas horas. Se ela, por acaso, se for uma vertigem que dura mais de um dia, esse diagnóstico de Meunier deve ser interrogado. Para ver se está errado. Esse tem crises auriculares ou catástrofes atolíticas de turma aqui, que são crises de vertigem intensa, surda, que o paciente cai no chão. O zumbido, ele está presente em 91% dos pacientes. Ele é variável no angustático. Ele pode piorar durante a crise, pode cessar durante a crise e raramente pode persistir depois. A desacusia em contato a 37% dos pacientes, geralmente é uma desacusia neossessorial flutuante, progressiva, raramente profunda. Mas, com o tempo, ela vai degenerando a audição. O achado na audiopteria, inicialmente, é o U, invertido, com uma queda primeiro em agudos, em graves, depois em agudos, e aí a progressão para uma curva plana. Aqui a gente tem um paciente com o S de Meunier, uma curva em U, invertido, e aí a posterior progressão para a plana. A desacusia, para ciclo de 43% dos pacientes, é uma sensação distorcida da frequência do som. O paciente, na orelha afetada, costuma ouvir uma frequência mais aguda do que o som realmente é, e o recrutamento pode estar presente em 56% dos pacientes. Outros sintomas associados são o perito de aural, 74% dos pacientes, e intolerância ruim por causa daquele recrutamento. Pode ter desencadeantes, como ansiedade, tensão, ingestão de sol excessiva, ou não. Durante a crise, o paciente pode ter um estágio espontâneo, pode ter uma alteração do equilíbrio estático, o homo erguido caindo do lado lesado, o fulcudo também com o desvígado do lado lesado. Na intercrise, pode ter uma melhora da audição e do zumbido, a vertigem melhora um pouco, mas ela pode persistir com o episódio de flutuação, uma doutura mais inespecífica. À medida que as crises se sucedem, tem uma piora progressiva da audição, e, como eu falei, alguns pacientes podem não abrir a tríade completa, eles podem ter predomínios de sintomas cocleares ou vestibulares. Não dá para a gente inferir o lado afetado a partir do listagno durante a crise, porque o listagno primeiro bate para o lado afetado, depois bate para o lado são, e no fim o listagno de recuperação bate para o lado afetado. Então, não é um bom parâmetro de gente ver o lado. Então, o diagnóstico é clínico, não existem exames que dê o diagnóstico de Mellier. Exame da investigação, se suspeitar de uma vertigia que não passa logo para críticas mais centrais, pode pedir uma ressonância para passar os testes expansivos, como eu tinha falado. Os testes audiométricos, vai ter uma convertida por um caminhão para a plana. Pode ter uma perda aditiva condutiva, por causa da pressão do saco hidrópico na platina do espírculo. Isso mais no começo da síndrome. A gente pode encontrar o computamento, a flutuação da audição, que é uma, por definição, uma melhora de 10 decibéis em duas frequências, ou 15 decibéis em uma frequência. Essa melhora se dá a mais frequências graves, de 250, 500 e 1000. Aqui, olha, aqui é uma altimetria durante a crise. Essa aqui é de graves. E aqui, após a crise, que teve essa perda aditiva flutuante. A eletrocopiografia tem uma sensibilidade de 70%, então, se ela estiver normal no estúdio diagnóstico, o achado é um aumento da relação do potencial de formação sobre o potencial de ação. 62% dos pacientes têm esse aumento. Os valores dependem de onde o eletrodo ativo está, se é transplânico ou de empânico. E na eletroestagmografia, que é difícil fazer durante o curto, pode ter uma hipo ou hiperreflexia. Intercrise, o paciente com a deletroestagm, claro, e vai ser mais importante a prova adotatória pendular depressente e a prova calórica, que vão causar 75% dos pacientes. O BRS é principalmente quando a gente afastar do estereotipopulia, especialmente do neurônomo do acústico, mas ele tem menor sensibilidade e especificidade que a ressonância. O teste do glicerol, antigamente, era usado para diagnóstico e prognóstico evolutivo, mas agora ele caiu em desuso. Ele se baseava na teoria de que no início a perda auditiva seria por uma hiperidratação do ducto coclear. E aí o glicerol promove uma desidratação. Então você fazia uma audiometria antes de engenharia o glicerol, tomava uma solução com essa concentração e repetia a audiometria duas horas e meia depois. Ela era positiva, se tinha uma melhora de 10 decibéis em três frequências, um ganho de 15 na inteligibilidade, ou uma melhora de monossílamos de 10%. Também podia fazer a eletrofacografia depois do teste do glicerol, que aí diminuía a relação do potencial de somação e do potencial de ação. O teste não ia feito mais. E claro, usava de bioquímica para a gente verificar se tem anometiologia. recebia, lipidograma, no S.H. de 4 livros. O tratamento da doença, então, como o diagnóstico antilógico é muito difícil e a teoria fisiopatológica não é totalmente compreendida, o tratamento é principalmente voltado para a sintomatologia. Então na crise a gente usa depressores labirínticos, principais de benigrato-merfizina, melatramin, mecrim, meses de azepínicos e bloqueadores do canal de cálcio. Os meses de azepínicos têm um efeito ansiolítico e esses testores labirínticos todos devem ser usados por pouco tempo para não prejudicar a compensação central. Entre as crises a gente pode tratar o paciente com beta-estina, no caso, latador e diurético, que permite propósito de azida. O tratamento de corticoide é controverso. Alguns tratores advogam o uso oral ou coronel interal. Se o paciente tiver alguma coisa que levante o suspeito a autoimune, antigamente divulgava-se a restrição de sal e água, mas depois do tratamento de água com corinas na orelha interna, hoje estimula-se a hidratação com água e oral, que tem 5 ml aqui no dia. Sempre levaram ao paciente de restringir estimulantes labirínticos com xantina, café, refrigerantes de piccola, chocolate, chamaco, chá preto, tudo o que tem é baroná e cafeína. E medidas gerais de suporte psicológico, conversar com o paciente com uma doença benigna e aprender, ensinar a analisar a penal com as crises. O tratamento cirúrgico é necessário menos de 10% dos pacientes quando tem uma medida incapacitante, apesar do tratamento clínico por um ano. Pode ser tratamento de preservem, audição, ou uma aderictectomia química ou cirúrgica. Que preserva a audição, a gente tem essa compressão do saco linfático, do saco linfático, é para diminuir o volume, você pode colocar dreno, válvulas, e manter essa drenagem patente. Tem uma resolução completa de 50% a 75%, com a primeira aderictuição pior, de 55%. As complicações da perda auditiva em 1 a 2%, benigite, parálise facial periférica. A aderictomia vestibular pode ser feita via fossa média ou mastóide. A fossa média é mais seletiva para o nervo vestibular, mas é mais fácil de atingir o nervo facial. E a fossa mastóide é menos seletiva para o nervo vestibular. E tem menos chance de atingir. A fossa permanente na janela redonda melhora a medir 70%, mas tem alta taxa de recorriência e perda auditiva. E a labirintectomia tem uma perda maior de 60 decibéis e uma discriminação muito ruim daquela orelha também. E a abração química do labirinto é feita com genta amicina. Antigamente fazia-se instilações diárias, mas mesmo que instilações semanais, tem a mesma eficácia, tem um menor risco de perda auditiva. Tem uma redução da amertidim boa de 90%, mas um risco de 6 a 30% de perda auditiva. Então, as instilações vestibulares, elas melhoram a crise aguda, mas depois que o paciente está submetido, tem que fazer uma compensação central, que realmente vai curá-lo depois. Muito importante estipular da angulação precoce, que também é para os idosos, que não tem essa compensação central tão boa, e fazer exercício de compensação. Agora, a hidroxina olifástica de causa secundária, a síndrome de MNR. Tem a cifre isotológica, a hidroxina olifástica tardia e a síndrome de corpo. A síndrome isotológica, ela corresponde a 6,5% das perdas de os sensoriais de causas conhecidas e 7% da síndrome de MNR. Quando o alquementimento otológico, pode ser dividido em síndrome recente ou tardia. Recente, se tiver até 2 anos na exposição e tardia, mais de 2 anos na exposição. As duas podem ter acometimento vestibular, mas é mais comum na tardia. São sintomas que parecem muito as frases da doença do MNR. A hipocosia é o principal sintoma em 38% dos pacientes com síndrome de congênita e 80% dos pacientes com neurocíntese. Então, a fisiopatologia é igual da síndrome de peruoso temporal, provável com osteite, uma fibrose, o estreitamento do saco do linfático e a índrome de agroxina. O diagnóstico, o rastreio é feito pelo VDRL e é o acompanhamento do tratamento. O mais sensível específico é o FTA-BS, que deve ser solicitado nas suspeitas de linfático do cisnes e a função roubada dos caras de erocítricas, que vem um aumento da sanguíntese, que vem um aumento da sanguíntese, um aumento dos hidropóxicos no líquido, que o VDRL foi solicitado no líquido. O tratamento é o ciclo recente. É que o penicilina mensatina, 2.400.000, e tem de zona, 60 e 80 miligramas por 10 dias. E da tardia, tem um tratamento longo, com penicilina de 4 em 4 horas por 14 dias, depois benzatina intramuscular por duas semanas, uma vez por semana, depois faz 60 dias de hemoxicilina vioral e usar predilisona desde o fim da penicilina venosa. A melhora do zumbido é de 70%, da tontura de 60% e a da audição tem a pior melhora, de 25% só. A droxina linfática cardíaca, é um paciente que já tinha uma perda auditiva prévia, por ainda outras causas, TCE, trauma curto, uma labirante viral, uma astroedite. E aí ele começa a desenvolver crises de vertigem similares a de VNM. A gente diz que esse seja principalmente um agente causador de surdez viral e que ele promova alterações ou na orelha x-lateral ou na contralateral que não vão dar surdez no momento, mas que a longo prazo vão ver alterações que vai dar em hidropsia. E o tardia é o tempo que demora para dar essa alteração, para essas alterações serem, ter manifestação clínica. Pode ser de 1 a 74 anos, o diagnóstico é clínico também, com base numa história de perda prévia. Então também deve ser conservador se acometer o ouvido do paciente ouve bem, ou uma labirintectomia se acometer o ouvido do paciente há anos. A síndrome de couve é uma seratite intersticial mais uma disfunção vestibular auditiva. A seratite vai ter um edema conjuntival, um aumento dos vasos na esclera, um borramento da is, mas uma coisa que os optamos não avaliar. Os sintomas vestibulares podem ser parecidos com o NR, vai ter uma perda auditiva neurocensorial bilateral, protecível e profunda, e sempre com o NRL negativo, que é um critério diagnóstico, que ele pode muito imitar o quadro de otocífeles. O pico diz nesse terceira década de vida, com média de 22 anos, e ela tem uma provável etiologia autoimune, que seria o gatilho por infecção de miséries superiores, principalmente pela tua mídia e o papagismo. Então tem uma série de achados na microscopia que caracterizam a síndrome, como infiltração linfocitária no ligamento, a hidroxia, a degeneração do órgão de corte, neoformulações ósseas na orelha interna e uma desminimização e uma atrofia do rão vestibular, do 8 a 30. E aí sintomas de doenças autoimunas gerais, né? Féria, emagrecimento, atralgia, cometimento de outros sistemas, tratamento básico, corticoterapia, imunossupressores por longos peritos. Pode ser usado diuréticos, como hidropólico de azia, hidrosemida, e os imunossupressores devem ser começados após o desmame do corticóide. Os principais são o que é a prensate e a satioprina. O paciente tem uma melhora da audição, principalmente se tem tratamento precoce. Nesse primeiro, nessa primeira audiometria aqui, o paciente tem tratamento precoce com corticóide e nessa segunda aqui, não. Isso aqui foi dois meses depois do início do corticóide, do diagnóstico. Isso aqui foi quatro anos e meio, ele estava em corticóide em dias alternados e aqui em oito anos. Então, a audição dele foi pequena. Poucos pacientes continuam com sintomas de verticulopatia crônica e devem tentar só com sintomáticos. A BPPB, ela foi primeiro descrita por Barani em 1921, já caracterizada como uma doença autolítica. Mas, em 1952, Dixie Halbaic que consagraram a manobra que provoca os sintomas e o estagno e usaram pela primeira vez o termo BPPB. Então, são príncipes de nozes intensos que o paciente dura segundos e que é encadeado por alguns movimentos da cabeça. Corresponde a 18% das causas de tortura, principalmente idosos da anad prevalente e mais ou menos 50% das causas de vestibulopatia periférica. Marias da Boa colocaram como principal causa. Mais frequente de idosos com uma leve direção ao sexo feminino. 1.6. Então, ela é uma síndrome e ela pode ser consequência de várias outras doenças da orelha interna. Sempre como síndrome, a gente deve buscar a causa. 50% é idiopática e ela pode ser secundária ADCF, doença de BNR, neurite vestibular, pós-estabe deectomia, infecções, doenças neurológicas, migrante, sedentarismo, estudos metabólicos e ter uma origem vascular, relacionada à arteria de células gigantes. Então, para explicar a fisiocatologia tem duas teorias mais aceitas, a da cúpula litíase e da cano litíase. A cúpula litíase é a advoga que tem uma degeneração do trípo por liberação de otocôndices seguindo os cristais de carbonato de cálcio e eles seriam depositados na crise santular, geralmente do canal cipocicular posterior. E a cano litíase seria um debris de otocôndices da endolímpia mesmo, do canal cipocicular, que eles seriam movimentados com a alteração do movimento da cabeça, eles mexeriam com uma alteração da corrente do linfático e é isso que se encadearia alguma ativação ou inibição das velocidades internas, uma falsa sensação de movimento e aí é exigido o paciente. O canal mais frequentemente acometido é o posterior, porque ele tem uma posição mais baixa no otocotismo, de 85% a 95% das vezes é ele. E a vertigem é provocada então para o desbalanço das aferências dos dois abelitos. Aqui a gente tem então a pulpuletia, a canal litíase, que está aí nesse canal, é que as otocônias saíram da degeneração do trigo e cairiam no canal posterior, com algum movimento da cabeça. O diagnóstico então é clínico pela história do paciente e pela execução de algumas manomas que provocam sintomas e obstáguem. É uma nova que diz salpagem para os canais verticais, posterior e posterior, e uma sensibilidade de 50% a 80%. Ele é feito assim, o paciente sentado na maca vira a cabeça dele 45 graus para ambos lados e aí deita ele e deixa com a cabeça pendente da cama uns 30 graus. E aí observa o surgimento de sintomas e de distágios. O paciente pode referir uma vertigia posicional intensa e o distágio não pode surgir dessa posição. Vai ser o distágio vai ter uma latência de 2 a 20 segundos. Ele vai durar também de 40 a 60 segundos e vai ser fatigado. Com a repetição das manomas ele vai diminuindo de intensidade até sumir. Aí você faz para um lado e faz para o outro. A anomática do Hedge Hold Test é para ver se tem o meximento dos canais laterais. O paciente tem um decúbito lateral, tem um decúbito dorsal, deixa a cabeça dele pendente e aí vira para um lado e para o outro. O sentido do nistágio então depende do canal acometido. O canal centricicular posterior vai ser vertical para cima, o canal centricicular anterior é vertical para baixo ou horizontal no canal centricicular lateral. E ele tem uma componente que vai ser horizontal ou vertical e uma componente torcional, dependendo se for cúculo ou ductolitíase. a ductolitíase tem um sentido geotrópico que o polo superior bate no sentido do chão e a ductolitíase tem um sentido a geotrópico, o polo superior bate fugindo do sentido do chão. Para o canal centricicular posterior, o lado testado da mamãe que surgiu os sintomas e o mistério vai ser o lado que tem o acometimento e para os canais laterais ele sai dos dois lados. Então o lado que for mais intenso que é o lado que tem o acometimento. aqui tem um vídeo de dois listagros aqui é a ductolitíase do canal sexo pela posterior esquerda então vai ter um listagro vertical para cima e geotrópico quando ele deita no discalpite para a esquerda né então ele sai que bate para cima e ele tem um sentido geotrópico como é o olho direito do paciente que está para a esquerda o geotrópico vai ser nesse sentido horário o olho direito é o olho direito do paciente ele está em discalpite para a direita vai ter vidro de latência e aí começa o listagro vestido vertical geotrópico no sentido no monte horário e aí quando o paciente é colocado sentado de volta depois da posição do ginsaltar o sentido da rotação deve se inverter a direita geotrópica deve bater a geotrópica então o tratamento medicamentoso na DPPB além dele não ser eficaz ele é contraprodutivo porque ele atrapalha os mecanismos de compensação central ele não é recomendado o tratamento é feito pelas manobras de reposicionamento ou liberação com a manobra de Hebre e a manobra de Semont e de Neypen os pacientes geralmente toleram bem mas 6% pós-pigração dos outros canais anterior ou lateral e os exercícios de atentuação anti-brantidarov a manobra de Hebre é para reposicionamento de canais verticais com exercícios de 70% a 100% primeiro a gente tem o objetivo de fazer as otofônias voltarem para o fico todas as manobras de reposicionamento então primeiro a gente deita o paciente com a orelha cometida pendente para baixo na posição da manobra de Saltaic espera de 30 a 1 minuto 30 segundos a 1 minuto até ele melhorar da vertigine do estágio aí vira a cabeça 90 graus para o outro lado para perceber que vai ter algum sintoma também sempre dá um intervalo de alguns segundos ou até os sintomas cessarem não tem uma regra assim fixa de 30 segundos 1 minuto isso é muito variável para o estúdio depois que virar a cabeça do paciente 90 graus ele vai adquirir o decúbito lateral sobre o lado são enquanto você vira a cabeça dele para o chão vira a cabeça dele mais 90 graus então o plano vertical vai formar um âmbito de 135 graus de forma que o nariz dele aponte para o chão espera mais alguns segundos e por fim deita o paciente com a cabeça indiretada e um pouco fletida 20 graus e depois retorna a cabeça em posição normal essa manobra pode ser repetida duas a três vezes na sessão e você deve avaliar o paciente em alguns dias 3, 4, 2 a 4 dias é bem variável para avaliar a necessidade de repetição em fase você pode repetir essa manobra no consultório até três vezes se ele continuar com um estagno e com queixas muita gente depois recomenda a restrição postural do paciente o colar cervical para o paciente não mexer a cabeça não orienta a deitar com a capiceira elevada orienta a não fazer bom e no rabo com a cabeça e na verdade o último consenso de PPPB de 2008 fala que isso não altera existe na manobra e portanto não tem embasamento científico para ter esse tipo de recomendação a mesma coisa do fibra dorosa algumas pessoas antigamente usavam o fibra dorosa na mastodologia para mobilizar algumas otofonas mais aderentes mas também não tem respaldo científico que melhorem o sucesso da manobra a manobra é liberatória de SEMONT que também é para as calas verticais alguns autores advogam quando tem falência da manobra de ERI ou tem uma com polidias que às vezes não responde a manobra de ERI ela é difícil de discussão principalmente de obesos e idosos e não tem vantagem em relação à manobra de ERI inclusive no último consenso de BPPB ela não é recomendada o paciente sentado na maca com as pernas pendentes você inclina a cabeça tendo 45 graus em direção ao lado bom e aí ele deita no sentido do lado lesado fica até diminuírem o mistério de cessar as reis de tontura e o paciente é colocado rapidamente nessa posição sem alterar o movimento da cabeça deformado um pouco para a maca fica mais uns 30 segundos a um minuto também a lombra de Leibert que é o que eu chamo de manobra de de colar para reposicionamento de escaneação em ciclidades laterais o paciente em decúlito lateral em decúlito dorsal se orienta ele a virar 90 graus a cabeça para o lado são e depois de 15 minutos vira o tronco aí depois de mais um tempo vira 90 graus olhando para o chão e depois vira o tronco aí faz isso 3 vezes até ele completar a volta ao redor de si mesmo os exercícios de bronchitaroste são parecidos com a manobra de seno o chave é uma expressão que faz mais lento e a cabeça sempre vai estar virada para cima então a gente reposiciona a cabeça 45 graus dele para o lado lesado e aí volta reposiciona para o outro lado e deita é o paciente fazer em casa são exercícios que não que não são de reposicionamento são mais de habituação para o paciente sempre ter a postura e ficar e aumentar os mecanismos de compensação as manobras de alto tratamento que são a dieta e a gente ser modificada são manobras que também a gente tem uma habituação a gente ensina o paciente para ele fazer em casa e o sucesso delas não tem sido muito bom na literatura e no último consenso não tem eficação dessa de recomendação de manobras aqui então será um trabalho que compara o último consenso do BPPB da Academia Americana de Neurologia e da Academia Americana de Autoritular e Neurologia então obviamente o que tem recomendação é a manobra de reposição analítica que é a manobra de Epley a de SEMONT a de igual tratamento e as restrições de postura que a manobra não tem recomendação o uso de medicamento é contraindicado e a reabilitação particular pode ter um benefício então para os pacientes refratais tem a opção cirúrgica de oclusão do canal semicircular posterior no bioso de quase 90% dessa técnica pode ter uma perda adjetiva que coragem confusa que são muito comuns existe a possibilidade de olectomia singular o prognóstico do BPPB é muito bom 90% dos pacientes tem uma resolução espontânea por isso também o sucesso das manobras de autratamento é um pouco questionado num estudo de 106 pacientes uma série de casos a média de melhora no tempo de melhora do canal posterior foi 39 dias e o canal horizontal foi 16 dias então sim mais ou menos um mês a maioria dos pacientes tem uma importante melhora a exidiva em 5 anos é da hora de 35% ela é mais frequente dos pacientes mais velhos que tem mais anos de sintomas no antitrotamento é mais frequente no canal horizontal em relação ao posterior as automanolas não interferem na taxa de recidiva ou no tempo que elas acontecem se o paciente continua muito sintomático e não melhora com as manolas deve se interrogar alguma doença vestibular associada ou uma lesão serenelar que pode limentizar um quadro de BPPB a deurite vestibular muitos trabalhos vem com o termo deuronite mas o termo certo é deurite e foi proposto por Raupay em 249 porque ele é uma inflamação de todo o termo vestibular e não só de alguns teonômios corresponde a 15% das vertigens e a segunda mais comum após o BPP de novo os dados são controversos é muito importante é muito importante para o adulto jovem sempre a direção por sexo e a vertigem súbita pode vir a propriedade de novo neurodentativo e tem uma duração maior de dias não tem estados auditivos associados depois que passa a vertigem importante ele tem aquela pontuação uma estabilidade da marcha o listag tem uma componente horizontal e torcional é contrário para o lado do estado é limito por fixação não muda de direção com as características do listag do periférico e o restante é positivo 82% fica aí no ritmo então o listag espontâneo com a componente horizontal ele sempre bate a fase rápida para o lado bom quando o paciente olha para o lado letrado ele diminui de intensidade de frequência e quando ele olha para o lado bom ele aumenta de intensidade de frequência bem as características do listag no periférico na prova calórica na fase aguda vai ter uma hiperreatividade depois vai evoluir uma hiperreatividade o diagnóstico equírico também o diagnóstico é uma deletoração do nervo vestibular classicamente é o rango vestibular superior mas o inferior também é escrito em alguns estudos e ele tem uma recuperação mais rápida a etiologia não é muito bem falecida acredita-se que seja o sintoma se tem com vírus neurotrópicos após IVAS peruburrelia ou herpes zóster o principal diagnóstico diferencial deve ser feito com o AVC do cerebelo para diferenciar se é aquele tipo do listag como a marcha taxia ou diagocinesia outras alterações cerebrilárias de desarpria o reto de osse vai ser normal e pensar mais em pacientes idosos que tem os fatores de risco para a doença doença interseperótica a neuroimagem pode ser útil para diferenciar a ressonância e a terrografia e o paciente jovem sem sintomas neurológicos com uma vestibulopatia periférica que não melhora em 48 horas também deve ser estabelecido de imagem para a gente ver a causa porque a melhora é gradual e espontânea na maioria dos pacientes com a mutação central os corticóides aceleram a melhora da vertigem mas no prognóstico final eles não têm influência nesse trago que fica paciente os pacientes estavam melhores aos 3 e 6 meses mas não tinham diferença no 1 ano é folgada uma dose de 10 dias de corticóide de 60mg 5 dias aí 40 30 20 10 e 5 os antivirais não têm evolução mas não têm vantagem da evolução natural o trago de 141 pacientes obtido em 4 grupos metipredilisolona balaciclovir metipredilisolona mais balaciclovir e placebo o único grupo que teve benefício foi o metipredilisolona balaciclovir não teve benefício e não teve diferença no tratamento entre metipredilisolona e balaciclovir associado ou metipredilisolona isolada então depresores labirínticos também devem ser já por pouco tempo por causa da compensação central e os pacientes refratados podem ser tentados exercícios de habituação vestibular uma causa na vacilocamento a recorrência da Neurit é muito rara no estudo de 103 pacientes seguidos por 10 anos só 2 eles apresentaram e do outro lado 15% desses pacientes podem evoluir com PPPB e 10% com transtorno do pânico então implica uma redução importante da qualidade de vida e agora de geração variada que são aquelas outras causas a fístula perilinfática é uma solução de continuidade entre o espaço perilinfático e o ouvido médio ou entre a hidrolinfa e a perilinfa mais frequentemente pela janela oval pode também ser pela janela redonda a principal causa é a hipótese da pidecdomia também pode ser pós-calas dramáticas por estiatoma barotrauma esforço físico potente média espontânea muito raramente mas isso tem que ao síndrome de bondino é um quadro de vertigem de um grito e uma periostiva flutuante quando o paciente espirra tosse que é um tom alto pode ser uma vez de postural uma ataxia um desequilíbrio também mais específicos o diagnóstico clínico é presuntivo porque o diagnóstico de fato é cirúrgico com a visualização da fístula na investigação a audiometria também não tem parâmetros específicos pode ser o teste de Fraser que quer fazer a audiometria antes e aí colocar o paciente 30 minutos em mim em posição de pendeleburg vai melhorar a limiar a discriminação mas é muito ou com o sensível o paciente pode ter o fenômeno de Túlio e o sinal do GDR o fenômeno de Túlio é quando o paciente tem vertigem e mistágio com a com altos sons e o GDR quando tem pressão positiva pode ser por oclusão do doutor Chibicer ou por aquela sondinha na impedância na DC a gente pode identificar a área da fístula aqui no caso pela janela oval e nas provas calóricas vai ter uma ecoreflexia o tratamento a princípio é concentrador que a maioria tem um fechamento espontâneo com cuidados básicos deixar a cabeça acima do coração evitar o peso de mais de 5 kg não só o nariz laxantes nada do paciente fazer uma falsalda se por fim persistir a decisão dos sintomas e for de fato um quadro muito muito complementador tem a diferença de cronotomia exploradora transmeatal o momento da indicação o quanto tempo deve acompanhar o paciente é muito controverso a cronotomia você consegue identificar geralmente na janela oval você identifica a partida do estribo e aí oclui a fístula com gordura com pericôntrico com facilito temporal melhora as vestidas cipulares em até 100% a audição tem uma melhora menos importante 10% podem recorrer e estudar as pós-operatórias de esforço de fazer esforço de manter o recouso intenso a lesão do canal sem reciclar superior foi descrita em 1998 uma lesão óssea no ápice do canal sem reciclar superior deixando ele em contato com a fossa craniana média ou com o cipers de trono superior a causa não é muito bem estabelecida isso se discula que seja congênita mas o paciente só vai apresentar a metrisação quando ele for antes da fase adulta e não se sabe do que vem os mecanismos que promovem o aparecimento dos sintomas a lesão funciona como uma terceira janela labiríntica para equalizar essa pressão então qualquer medida que aumente a pressão intracerebral o paciente vai ter queixa de vertigem de oscilopsia que é o movimento das imagens sobre a retina pode ter hiperacusia e autofonia na audiometria ele vai ter uma perda principalmente de graves também na terceira de alta resolução a gente pode ver a erosão aqui do ápice óssea do canal superior aqui a direita é normal tem uma lâmina fina de osso aqui no ápice do canal superior e aqui a esquerda onde o paciente tinha a delicência do canal superior o tratamento ele é sintomático evitar as manoras desencadeiam os sintomas e pode ser cirúrgico via fossa média para fechar essa comunicação com o pericômetro e com o fácil temporal também o trauma então pode ser de várias formas cranião cervical vestibular pode ter sintomas vestibulares ou auditivos os sintomas vestibulares costumam melhorar em pouco tempo a fisiopatologia é multifatorial em vez de intensidade do trauma da forma que o paciente se deu nem sempre tem uma correspondência lógica entre o mecanismo do trauma e a lesão e o paciente pode envolver com variedade para esses vestibulares tanto simultaneamente quanto progressivamente num estudo com 63 pacientes com vestibular de pós-traumática 58 teve PPPB e 19% com opção labirítica 5% físculas e 5% vestibulares tardialmente 19% de desenvolvedor de ocetardia 27% de síndrome cervical e 25% de disfunção otolítica e 46% desses pacientes tinham pelo menos duas doenças vestibulares então a confusão labirítica ela acontece em traturas transversas do osso temporal aqui aqui e aqui geralmente no exame você vai ter uma emotímpano uma perda adjetiva delossensorial mais importante pode ser também com lesões de chicote uma hiperextensão uma hiperflexão do pescoço a cápsula óptica e a cápsula ostra labirítica e a membrana costumam estar íntegres os sintomas vestibulares melhoram em dias e a perda adjetiva é mais importante para agudos e 4.000 quentes o paciente pode ter um zumbido também mais em específico espera-se a regressão espontânea e se o paciente persistir com o queixo de vertigem ou de outros sintomas deve-se pensar em uma hiperoxia secundária ou com o TTTB o trauma acústico é uma lesão do ouvido interno então o paciente vai ter uma vertigem súbita imediata uma perda adjetiva aguda principalmente graves em 3, 4, 6 no réps pode ter uma recuperação espontânea ou uma perda irreversível raramente tem um dano vestibular periférico o trauma penetrante então pode acontecer com fratura com paz pode ter uma subluxação do estapérico para dentro do vestíbulo lesão facial do vestíbulo nuclear ou até fístulos perifáticos a perda adjetiva acelera transitório até profunda e permanente e a vertigir costuma também durar poucos dias o barotrauma é muito comum em mergulhadores tanto o mergulho regressional quanto o profissional tem duas entidades o barotrauma de orelha interna e a descompressão de orelha interna no barotrauma de orelha interna o paciente tem uma disfunção tubária e aí ele mergulha tem uma queda na pressão da orelha média ele sente uma nostalgia uma sensação de pressão no ouvido ele faz uma falsa alfa para melhorar e aí esse aumento súbito de pressão aqui na orelha média pode provocar desarticulação óssea hemorragia fístula e até cultura de membranas então o paciente vai fechar principalmente de uma perda auditiva em agudos e desumido a alerta é mais rara só uns 30% dos pacientes o tratamento é feito com forticoides e drogas deporreológicas desconexionantes nasais para melhorar a função tubária e por acaso se envolver com fístula vai ter que ser com fístula no auditivo da tomia exploradora a descompressão dorelha interna geralmente é por mergulhadores profissionais porque são profundidades maiores que isso acontece e acontece penetra bolhas na microvasculadora nos fluidos da endolímpia o paciente tem queijos principalmente vestibulares pode ter uma perda auditiva que não é tão importante quanto o barotrauma e isso vai ser para diferenciar os dois o tratamento é com oxigenoterapia hiperbárica altas doas de corticoides e drogas epocleológicas como foi então se referir as labirotopatias metabólicas a mais importante é devido a hiperinsulinemia concentração alta de insulina por muito tempo vai provocar uma queda nos receptores de insulina e um menor aporte de cênico na bomba de sódio e potássio que define a concentração iônica da pele linfa e da endolinfa a endolinfa tem mais potássio e a pele linfa tem mais sódio então com a bomba prejudicada vai acumular sódio e diminuir o potássio da endolinfa esse acúmulo de sódio provoca um aumento da pressão osmótica e vai gerar hidroxia a estria vascular é sensível às mudanças de glicose e oxigênio e a insulina pode acometer as alterações de hidroxia podem acometer tanto o agrito posterior queixas mais vestibulares quanto o anterior queixas mais auditivas a audiometria e a glicoprografia vão demonstrar as alterações de hidroxia na prova calórica pode ter uma hiperreflexia o diagnóstico é pouco curvas de glicose e insulina aqui tem os valores de acordo com o consenso brasileiro de glicemia de jejum alterada tolerância glicose diminuída e o diabetes 7 mais importante o jejum de 2 horas a insulina alterada de jejum se considera a hiperinsulinemia quando ela é maior que 50 e a soma da segunda e terceira hora maior que 60 o tratamento então é principalmente dieta hipossódica e hipossediante evitar fúmulo e café que são estimulantes aliríticos diuréticos e 2 litros de água por dia antipolidéticos e peso de adermínicos podem ser usados como sintomáticos não pode a gente tem que lembrar do efeito do antihistamínico e do bloqueador de cabelo de cálcio como piora o metabolismo então eles não são de cálcio diabetes pode também provocar uma larideopatia metabólica por acenteração do metabolismo do discípio associada à neurofatia e outros como hipotireotismo hiper hiper municemia aumenta os triglicerídeos e do colesterol que tem efeitos sobre o metabolismo sobre a circulação sobre a função vascular por fim as larideopatias infecciosas elas não são tão frequentes hoje em dia com a infecção de osteopatia precoce são infecções da orelha externa em média que acomete a orelha interna tanto por toxina a distância quanto por continuidade o paciente tem uma vertigem agrupção e hipocruzia intensa são quadros bem agudos e ter um destaque e ter um destaque periféricas base do lado oposto da lesão e pela infecção tem a referência com a licalóide da sua palavra o tratamento o tratamento é com antibiótico e corticóis avaliar a tenagem cirúrgica uma berimbotomia sepocal e a colocação de ventilação e o propósito desses pacientes é bom se iniciar tratamento precoce esse autor divide as áreas do partido infeccioso em quatro grupos a primeira aguda serosa ou tóxica que é principalmente pelas toxinas da infecção pode agitimédia ou pode amnidite principalmente a vertigem é variável e a perda agitiva pode ser mais importante aqui é o amnidite aguda supurativa purulenta também bastante barro bacteriano direta os principais da gente são o espectro com a pneumonia e o serenimiditides o hemófus influenza e a é a américa da HALIS e tem um quadro muito intenso de perda agitiva e vertigem que dura poucos dias a latinite aguda supurativa pode envolver a latinite esferosante com a fibrose e o osteite do osso perda da função do labirinto e por fim a latinite crônica que é por outros tecidos como o ciatoma e a lulações de fibroses da oleia médica que pode até for cansada ele inteiro as latinopatias infecciosas específicas a gente tem a mais importante que é o herpes zosteróticos que é o assinômio de rancernante é caracterizado por uma paralisia facial periférica otalgia e vesículas no pavilhão auditivo ou no potativo externo o paciente pode fechar de vertigir uma alcoxia como uma neoblite viral do facial e do vestido coclear geralmente é com o vírus herpes zoster já foi escrito um caso com o vírus do herpes simples e nesse caso o paciente teve uma paralisia facial mais leveira que o fidel normal uma maior taxa de elevação menor taxa de recuperação total da paralisia o tratamento desse paciente sempre é com post-terapia ciclovir e antibiótico para prevenir uma infecção secundária a cachorra ela é mais importante para quadros de surdez mas também pode o paciente interromper com vertigem e outros vírus como citométrica rubela sarampo HIV outras bacterianas outras cústicas e com protozoários então os comentários finais a importância da anamnésia do exame físico para realmente atribuir as características periféricas à queixa e ao estagmo sempre buscar ideologias de começar o tratamento ela é idiotática em muitos casos mas desde uma ideologia tratável está indicada o tratamento antes de começar as medicações labirínticas então os complementares com parcimólias sempre saber o que você está buscando saber o que está pedido e o uso cauteloso dos sedativos labirínticos porque eles podem intervir na compensação central atribuir o que está no 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 Obrigado.